Olá Dario, por aqui. Esse vídeo é para mostrar a você como uma outra forma, na verdade, a quarta forma de como você pode ganhar dinheiro com canais Dark do nicho de notícias. Se esse é o seu interesse, fica aqui comigo. Além dessa quarta forma, existem outras três que você pode consultar. Depois que terminar esse vídeo, o link deve estar aparecendo aqui no card ou também tem aqui na descrição. É sobre links encurtados. Eu falei no vídeo anterior e vou tomar menção novamente, porque foi uma coisa bem interessante. É um tipo de notícia que eu entendi ser bem proveitoso, porque faz parte do nicho desse canal e, com certeza, mudou a vida do canal. Mudou o estilo e a maneira como o canal vai prosseguir agora em diante. O canal é esse aqui, MS Santos. Eu descobri navegando, depois que eu soube da notícia do falecimento de Marília, e o que acontece. Ele posta vídeos sobre coletivos, transportes coletivos, formativos, alguma coisa assim, e não passam de 500 visualizações. Em alguns casos, sim, mil aqui, 799, mas no geral não chega a 500 visualizações. Parece que ele posta diariamente. E quando ele postou sobre o vídeo de Marília Mendonça, a homenagem aos ônibus que a cantora tem, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, está com 787 mil visualizações. Teve um boom de inscrições. Ele, aqui no momento, está com mais de 3 mil inscrições. E, com certeza, ele já deve estar no processo de monetização, ativar pelo AdSense. Mas, o interessante, como eu mencionei, links encurtados, o que é que pode ser feito? Eu fiz uma anotação aqui. Que você pode utilizar vídeos com imagens em efeito de aproximação. Isso gera uma originalidade do seu vídeo. Seu vídeo fica único. Você pode utilizar templates prontos para usar em um editor ou um Canva, por exemplo, no site Canva. Inclusive, aqui na descrição tem um link de packs prontos que você pode utilizar no Canva. Você só faz arrastar as imagens ou os vídeos. Faz a edição básica, só coloca algum texto ou alguma informação, baixa para o seu computador e posta no seu canal no YouTube. Para esse tipo de canais de notícias é excelente. Você pode ganhar bastante visualizações e, principalmente, dinheiro com isso. E as CTAs, chamar para ver mais notícias e colocar um link do Google Sites ou Blog em ordem sequencial na vertical de links a DeFly. Inclusive, aqui, como eu mencionei, serem links encurtados, tem uma DeFly. Você pode, por exemplo, colocar, encurtar um link destino. Porque o encurtador de link faz o seguinte. Antes de a pessoa chegar no destino, ela passa por uma página intermediadora. Que aparecem alguns anúncios e, nesses anúncios, você ganha alguns dólares, entre 1 e 2, aqui para o Brasil. A cada mil cliques, a cada mil visitas, você ganha entre 1 e 2 dólares. Então, imagine que, numa explosão de visualizações como essa, digamos que 10%, vamos colocar 10%, 70, 187 mil, digamos que 78 mil cliques. Então, se é entre 1 e 2 dólares, 78 vezes 1 dólar, por exemplo, vai dar uma boa margem de ganhos. Por exemplo, aqui, é um exemplo de um site que utiliza o Google Sites. Onde você pode, aqui, tem um botões. Aqui é para doações, mas aqui você pode transformar em links para outros sites e colocar o encurtador de links. Inclusive, aqui no canal, eu vou deixar aqui na playlist, como você pode utilizar encurtador de links. Ou criar sua estrutura para ganhar dinheiro com links encurtados. Essa é a quarta forma de você ganhar dinheiro com canais de nicho de notícias. E eu vou mostrar em detalhes também a quinta forma, que é uma estratégia bem legal, que você não precisa de domínio, não precisa nem de hospedagem, de nada. É um link encurtado, na verdade, um link embedado, que você vai utilizar uma ferramenta gratuita e ganhar dinheiro. Porque você coloca um CTA bem discreto, a pessoa vai acessar o conteúdo e vai saber mais detalhes, através daquele botão que você deixar. Então, vai aparecer para você o vídeo, se já estiver disponível no seu momento. Mas vai aparecer para você e tem a playlist aqui no canal, com essas cinco formas de você ganhar dinheiro com canais dark de notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho